Bom, muito bom dia. Podemos começar? Bom, muito obrigado, presidente. A PEC é um assunto realmente muito quente. A discussão que tem sido feita em torno dela tem trazido alguns mitos e eu vou procurar analisar sete mitos que têm sido divulgados em torno da PEC e esclarecer os reais objetivos e a importância dessa medida. Para começar, antes de passar para os sete mitos, nós temos três pontos fundamentais. Em primeiro lugar, existem vários modelos de desenvolvimento econômico. Existe desenvolvimento econômico induzido pelo Estado, desenvolvimento econômico induzido pelo aumento da educação, pela expansão do mercado interno. Os países encontram seus caminhos de fazer desenvolvimento econômico. O que não existe na história econômica recente é um país que conseguiu se desenvolver com uma dívida pública crescendo assustadoramente, com um desequilíbrio estrutural nas suas contas. Então, ajuste fiscal é o passo número um. Ter estabilidade fiscal é a condição que nós temos para sair da situação em que nós nos encontramos. Ou nós encontramos uma forma de estabilizar a dívida pública, de estabilizar as contas públicas, ou nós não vamos sair do cenário deprimente que nós nos encontramos. Vamos, no máximo, ficar arrastando um crescimento de 1% ao ano. O segundo ponto fundamental dessa PEC é que ela reconstrói o realismo orçamentário. Todos nós aqui já ouvimos falar que o orçamento brasileiro é uma peça de ficção. Por que se diz isso? Porque o que precisa no orçamento atualmente é um equilíbrio de receitas e despesas. Então, quando você quer colocar mais despesas no orçamento, o que você faz? Você superestima a receita. E, sistematicamente, nós temos superestimado as receitas ao longo dos últimos anos e colocado mais e mais despesas. Na hora de executar o orçamento, aquela receita que a gente previu não acontece. E o que tem que ser feito? Um contingenciamento bilionário de despesas. E quem decide o contingenciamento é o Poder Executivo. Isso reduz absurdamente a transparência do nosso processo orçamentário. As pessoas param de acreditar nele. E os grupos de pressão mais organizados são os que conseguem fazer as suas despesas serem executadas. Com a PEC, o que vai acontecer? O limite de despesa dado pela PEC terá que ser obedecido pelo orçamento. Então, não vai adiantar mais superestimar a receita para colocar mais despesas, porque a despesa está dada. Isso significa que o que for colocado no orçamento poderá ser efetivamente executado. Nós não vamos ter mais esse festival de obras que param pelo meio do caminho, programas interrompidos e graves problemas de qualidade de gestão. O Parlamento vai ser imponderado, porque o que esse Parlamento decidir vai ser efetivamente executado. E o que isso tem de repercussão sobre a qualidade e o desenho das políticas públicas? As grandes prioridades sociais, como saúde e educação, vão ganhar protagonismo e importância, vão ganhar força. Por quê? Porque eu quero ver quem vai ter coragem de dizer que vai tirar dinheiro da educação para construir estádio de futebol. Quem vai tirar dinheiro da saúde para dar subsídio para a empresa que não precisa. Porque com um orçamento realista, para você botar dinheiro numa coisa, vai ter que dizer claramente de onde tira. E isso empodera as grandes prioridades nacionais, o que não acontece hoje em dia. E o terceiro ponto muito relevante, que tem que ficar claro desde o início, é que essa PEC é o início do ajuste. Ela não para de pé, ela não se concretiza se nós não fizermos uma reforma da Previdência e uma melhoria muito forte da gestão da qualidade dos gastos públicos. Esses são três pontos fundamentais. Vamos passar, então, para cada um dos mitos. O primeiro mito é o de que a saúde vai perder. E a grande realidade é que a saúde vai ser beneficiada. Eu distribuí às senhoras e aos senhores um texto um pouco mais longo sobre a saúde, em que eu detalho mais a argumentação, que eu vou passar mais rapidamente. O que está acontecendo com a saúde? A saúde é grande perdedora. Como é que eu aponto aqui? É possível apontar? É. Só fechar. Tá. A saúde... Não, não, não. Tem um outro texto, senador. Tem um outro texto que vai ser distribuído. Não, não. Essa é a apresentação. Tem um texto escrito sobre a saúde. Mas vamos lá. No gráfico da direita, a gente vê que as despesas primárias totais dos últimos anos, de 2004 a 2015, subiram 102%, e a saúde subiu só 65%. A saúde é perdedora no atual modelo de gestão fiscal e orçamentária. Por que? O gráfico da esquerda explica. Porque a Previdência está crescendo mais e mais e ocupando espaço e já consome quase 50% do gasto. A Previdência vai exprimir os outros gastos, inclusive a saúde. Se nós não mudarmos o modelo de gestão fiscal e abrimos espaço, a saúde não tem chance. Outro fato fundamental, é bom a gente olhar o que acontece nos nossos vizinhos, como... O que é que acontece quando acaba o dinheiro, né? A Venezuela tinha um modelo padrão, incensado internacionalmente, de atenção à saúde. Quando a economia da Venezuela foi para o vinagre, se desintegrou totalmente. Hoje, a Venezuela tem os piores indicadores de mortalidade infantil e mortalidade materna. O gráfico de cima mostra o que aconteceu com a Argentina. Quando acabou o dinheiro, a Argentina é aquela linha preta, quando acabou o dinheiro na Argentina e a crise fiscal se estabeleceu, o gasto em saúde desabou. É muito bom comparar com o Chile, que é um país que tem tradição de estabilidade fiscal e de respeito à restrição orçamentária. O Chile tem sido capaz de manter o seu gasto numa trajetória crescente. Bom, e o que o realismo orçamentário vai fazer a favor da saúde? Hoje, nós temos um gasto mínimo de saúde decretado pela Constituição, que em 2014 era de 92 bilhões. Muito bem, o governo empenhou 92 bilhões, mas na hora de pagar só tinha 85 para pagar e deixou restos a pagar de 7. Em 2015, a mesma coisa, deixou restos a pagar de 6. E vem desde pelo menos 2011 acumulando restos a pagar. Então, não adianta dizer que tem gasto mínimo na saúde, na hora que falta o dinheiro não tem com o que pagar. Com a PEC, como eu falei, vamos ter realismo orçamentário e a despesa empenhada vai ser muito próxima da despesa paga e vai ser possível efetivamente cumprir o mínimo da saúde. Tem que lembrar sempre que não temos um limite máximo para a saúde, o limite é mínimo, portanto é uma proteção. E a PEC antecipa uma progressão do cálculo dos recursos mínimos da saúde. Pela regra atual, ela chegaria a 15% da receita corrente líquida em 2020. Isso foi antecipado para 2017, de modo que já dá uma injeção para o setor da saúde de 10 bilhões de reais que será carregado ao longo de todo o processo do novo regime fiscal. Então, portanto, de cara a saúde já tem uma recuperação da sua verba mínima. Se o gasto da saúde continuar atrelado à receita, ela vai continuar vulnerável ao que nós estamos vivendo agora, períodos de forte queda da receita. Se nós estivéssemos com a regra da PEC de corrigir o mínimo da saúde pela inflação, desde 2014 o mínimo estaria sendo reajustado por taxas maiores do que o da receita. Por exemplo, em 2015 a receita cresceu 6,9% e a inflação quase 11%. Portanto, esse modelo atual não protege a saúde em períodos de recessão. E, por fim, tem a questão do realismo orçamentário, que eu já citei, em que os gastos sociais vão ganhar protagonismo e força no debate orçamentário. O segundo mito, muito parecido com o primeiro, de que a educação vai ser prejudicada. Qual é a realidade? Boa parte da educação está fora da PEC, não é sequer incluída no limite da PEC. E há motivos para acreditar que a educação vai ser beneficiada. Mais de 70% da despesa pública com educação não está sujeita ao limite da PEC. Por que isso? Porque a maior parte do gasto com educação é feita por estados e municípios e o limite da PEC é para o gasto do governo federal. Além disso, estão fora dos limites da PEC alguns gastos federais, como a fundamental complementação da União ao Fundeb. Essa é uma complementação que a União faz para os estados e municípios mais pobres para manter o gasto mínimo por aluno. Assim como o Fies e o ProUni também estão fora. Agora, o mais importante para a educação, no que diz respeito à PEC, é que o financiamento da educação por estados e municípios depende fundamentalmente da recuperação da economia. Cada senador e cada senadora aqui sabe a quantas anda a arrecadação dos seus estados e dos seus municípios. Desabou com a crise econômica. Nós precisamos recuperar a economia, porque recuperando a economia, o Fundeb local vai ter mais receita para pagar as despesas com saúde e educação. Mais uma vez, o realismo orçamentário se impõe e protege o gasto social. E também não é difícil a gente perceber que a crise econômica é devastadora para a educação, em especial para os jovens pobres que estão no ensino médio e que são levados a abandonar o estudo para substituir a renda do pai ou da mãe que ficou desempregada. Essa perda com a evasão escolar não se recupera nem no médio nem no longo prazo. Nós precisamos recuperar a economia, estabilizar as nossas contas públicas para que esse tipo de problema deixe de acontecer. Terceiro mito, a PEC vai tirar dinheiro dos pobres para pagar a dívida pública. Qual é a verdade? Qual é a realidade? A PEC vai beneficiar os mais pobres e a despesa com juros da dívida pública vai cair. Aliás, os juros já estão caindo. Quando a gente fala que controlar gasto público vai tirar programa dos mais pobres, a gente está pressupondo que o Estado brasileiro tem uma grande capacidade de chegar nos mais pobres, de atender os mais pobres. Mas isso não é a realidade. O gasto federal tem um baixo impacto de distribuição de renda e, se nós conseguimos focalizar e melhorar as políticas públicas, nós vamos melhorar o atendimento dos mais pobres. Tem alguns dados da literatura que são muito interessantes. As fontes de renda provenientes do setor público, o que são essas fontes de renda? Pagamento de salário, pagamento de benefício social, benefício previdenciário, Bolsa Família, todas essas rendas que as pessoas recebem a partir do setor público, elas são responsáveis por 30% da desigualdade de renda medida pelo índice de Gini. Quer dizer, os pagamentos do governo concentram renda e, portanto, controlar a expansão do gasto público não é atingir o mais pobre. Controlar a expansão do gasto público, nós estamos controlando um fator que gera concentração de renda. Segundo, um exemplo disso, os aumentos de remuneração dos servidores públicos concedidos entre 2003 e 2009 concentraram renda a ponto de eliminar todo o efeito distributivo da expansão do Bolsa Família nesse mesmo período. O que a gente deu em termos de redistribuição com o Bolsa Família, a gente tirou aumentando salários no topo das carreiras públicas. Um outro dado muito interessante é da baixa capacidade do Estado brasileiro de reduzir o índice de Gini. Se nós pegarmos a distribuição de renda antes e depois da intervenção do Estado brasileiro, a distribuição de renda pelo índice de Gini melhora em 4,7% apenas. Nos países da OCDE, ela cai 14 pontos e, nos países do euro, ela cai quase 20 pontos. Portanto, os nossos programas públicos, em sua maioria, têm baixa capacidade de distribuir renda e de chegar nos mais pobres. Nós precisamos racionalizar o gasto público. Estado inchado não significa Estado a favor dos mais pobres. Esse é um dado muito interessante com relação ao pagamento de aposentadorias. Em 2014, 77% dos aposentados que não acumulavam pensão situavam-se nos cinco mais altos decís de renda domiciliar per capita. Ou seja, os mais pobres não são os maiores privilegiados pelo pagamento de aposentadoria pública. Outro aspecto muito importante para concluirmos que a PEC vai ser favorável aos mais pobres é termos a consciência de que ela é o caminho para recuperar a economia, para reduzir o desemprego e reduzir a inflação. O desemprego pesa muito mais sobre os mais pobres. A pessoa mais pobre não tem a poupança acumulada para financiar a sua perda de renda durante o desemprego. Ela não tem patrimônio para vender, ela não tem gordura no seu orçamento doméstico para se ajustar enquanto está sem emprego. Ela não tem acesso a crédito bancário, ela tem pouco acesso a crédito familiar. E, portanto, é muito mais dura a realidade do desemprego para os mais pobres. E nós estamos com mais de 12 milhões de desempregados, a grande maioria na base da pirâmide social. Também é muito claro que os pobres são os maiores prejudicados pela inflação. Inflação é essa que vai explodir se nós não mudarmos o nosso regime fiscal. Como disse aqui o professor Samuel, nós vamos para uma situação parecida com a Argentina, ficar com inflação lá para 30%, 40%. E todo mundo viu com o plano real o grande ganho de renda que houve quando houve a súbita estabilização de preços e as pessoas mais pobres tiveram forte melhoria nessa qualidade de vida. Bom, eu já falei que os pobres não vão perder. Esse mito fala entre os pobres, tirar dinheiro dos pobres e pagar mais juros. Na verdade, os juros pagos pelo governo vão cair com a aprovação da PEC. Na verdade, as taxas de juros já estão caindo. E aí a gente precisa entender por que o juro é alto no Brasil. O Samuel já falou um pouco aqui sobre isso. O governo, quando tem um déficit, ele vai todo mês ao mercado pedir dinheiro emprestado. Quanto mais ele pressiona esse mercado pedindo mais e mais crédito, o preço desse crédito sobe. O preço do crédito é justamente a taxa de juros. Outro motivo pelo qual a taxa de juros sob a dívida pública cresce é que o governo, mais e mais endividado, vai se tornar um devedor de risco. A qualificação de risco dele pelas agências de avaliação vai caindo. E, naturalmente, quem vai emprestar para o governo, que não é o grande especulador, sou eu que tenho meu dinheiro num fundo de pensão, é a dona de casa que tem o dinheiro numa aplicação financeira, somos nós, aqueles que compram o Tesouro Direto, são essas pessoas que aplicam em títulos públicos, e essas pessoas vão querer uma rentabilidade maior para emprestar ao governo, e, por isso, o juro também sobe. Vamos ver o que está acontecendo. Esse gráfico da esquerda mostra a taxa de juros sobre os títulos de longo prazo do Tesouro Nacional. O Tesouro vai ao mercado, faz o leilão, vende seus títulos. O que aconteceu com a taxa de juros ao longo de 2015, quando havia clara percepção no mercado de que a política fiscal estava à deriva, que não havia um plano de estabilização fiscal, não havia um plano para controlar a dívida pública e não havia consenso político em torno disso. Ao longo de 2015, a taxa de juros subiu. A partir do momento em que houve uma mudança de política econômica e houve a perspectiva de que há uma política de estabilização fiscal, as taxas de juros de longo prazo começaram a cair, despencaram de R$ 7,38 para R$ 5,79 e R$ 5,68 nos dois tipos de títulos. O quadro do lado mostra um quadro similar, o gráfico ao lado, que é a taxa de risco dos títulos brasileiros. No período de 2015, houve uma disparada desse risco pelo temor de descontrole fiscal. E, a partir do momento em que se estabilizou uma possibilidade de reenquadramento da política fiscal, de reestabilização fiscal, essa taxa de risco caiu abruptamente. Bom, vamos passar para o quarto mito. É aquele que diz que não é preciso fazer ajuste. O Brasil está vivendo só uma crise passageira, decorrente da crise internacional, e quando o mundo voltar a crescer, a gente volta a crescer junto com o resto do mundo e fica tudo muito bem. A realidade não é essa. A realidade é que nós estamos vivendo a maior crise desde o início do século XX. Essa crise é culpa de erros de política econômica dos últimos anos. E, sem um programa de ajuste fiscal, o nosso destino é a insolvência, o baixo crescimento e a inflação. É a mediocridade e a crise permanente. Como é que a gente vê isso? O Samuel já mostrou um pouco esses números. Vou passar rapidamente. O quadrinho ali do lado mostra a queda do PIB nas priores crises desde o início do século XX. Nem na crise de 1929 o PIB caiu tanto quanto caiu agora. Caiu 5,3%. Agora, em dois anos, nós tivemos uma queda de 7% do PIB. A crise, portanto, é grave. É muito grave. E que tal essa ideia de que a crise é grave para todo mundo? Basta olhar a taxa de crescimento dos outros países no mundo que nós vamos ver que o Brasil só ganha da Venezuela, que é um país que está numa situação que todo mundo sabe qual é. Todos os outros países estão se saindo muito melhores do que o Brasil. Isso revela que nós temos um problema interno, que nós precisamos ajustar a nossa economia internamente. O mito número 5. O prazo da PEC de 20 anos é muito longo e vai estrangular as políticas públicas. Qual é a realidade? O prazo permite um ajuste gradual e não haverá estrangulamento. Eu gostaria aqui, inclusive, de comentar a projeção que foi apresentada aí de estrangulamento, que faz uma projeção para 20 anos. E, na verdade, a PEC não são 20 anos, a PEC são 10 anos mais 10. No décimo ano, o método de correção da despesa pode ser alterado a cada mandato presidencial. Portanto, a regra de correção da despesa vai durar por 10 anos. No décimo ano, e a partir de cada mandato presidencial, ela será repactuada. Isso significa o quê? Isso significa o quê? Que lá no décimo ano, se nós estivermos com a economia ajustada, equilibrada, a taxa de crescimento da despesa poderá ser outra e poderá crescer mais rapidamente. Ou, então, o gestor pode escolher reduzir a carga tributária ou aumentar a transferência para estados e municípios. Nós vamos estar em outra situação. Por que 10 anos mais 10 anos? Nós estamos saindo de um déficit primário de 2,7% do PIB. Para nós estabilizarmos a dívida pública, nós precisamos chegar a um superávit de alguma coisa como 2,5% ou 3% do PIB. Então, nós temos aí um caminho de pelo menos 5 pontos do PIB de ajuste das contas públicas, para não irmos para o vinagre, para termos alguma chance de sermos uma economia civilizada e voltarmos a crescer. Por isso, nós precisamos de um período de 10 anos que, com meio ponto do PIB de ajuste gradual, anual, nós conseguiríamos chegar a fazer essa travessia. Não é um ajuste excessivo e é suficiente para manter o controle da dívida pública. Sem o gradualismo da PEC, nós íamos precisar de medidas extremas. Nós seríamos, hoje, o que está sendo o Rio de Janeiro. Se não quiserem fazer nada, não fazemos nada. Esperemos mais um pouco e adotemos o modelo Rio de Janeiro. É uma opção. Podemos discutir. Está certo? Com relação ao estrangulamento da despesa. As nossas projeções mostram que a adoção da PEC vai nos levar a uma despesa, em 2026, no final do período de 10 anos, na faixa de 16% do PIB. O que é isso? É exatamente o que nós tínhamos lá por 2005, 2006. Em 2005, 2006, ninguém vivia em Estado africano. Está certo? Então, as projeções mostram que é plenamente factível o ajuste e não é um ajuste excessivo. O mito número 6. O mito número 6 diz o seguinte. Para sair da crise, é preciso que o governo gaste mais, em vez de gastar menos, que é para estimular o crescimento econômico com políticas anticíclicas. Qual é a realidade que nós estamos vivendo? A situação fiscal é muito grave e não há espaço para política anticíclica, ponto. Fazer política anticíclica hoje, aumentar gasto, é jogar querosene, gasolina na fogueira. É querer aprofundar a crise fiscal. Está certo? Para aqueles que dizem que basta fazer o PIB crescer e que, com o PIB crescendo, a relação dívida-PIB vai se estabilizar, as nossas contas mostram o seguinte. Sem ajuste fiscal nenhum, nós vamos precisar que o PIB cresça 8% ao ano, de hoje até 2025, para a dívida pública se estabilizar. Eu acredito que não seja factível, certo? Volto a repetir. Esse é o ponto inicial. Nós precisamos evitar a insolvência das contas públicas. Não há, na história econômica, caso de país que conseguiu crescer e se tornar um país desenvolvido com uma dívida pública em trajetória explosiva e sem consistência nas suas contas fiscais. É urgente reverter a deterioração fiscal. O gráfico da esquerda mostra o desabamento do nosso déficit primário e o correspondente dele está no lado direito, que foi a decolagem da dívida pública de forma assustadoramente veloz e é essa dívida pública que nós precisamos conter. Tem gente que fala, não, ainda tem espaço para fazer política anticíclica. Olha só, as economias avançadas têm dívida de mais de 100% do PIB. A do Brasil é só de 60 e poucos por cento do PIB, pelo critério do FMI. Eu gostaria de lembrar o seguinte. As economias avançadas têm uma riqueza privada muito maior do que a economia brasileira e, portanto, pode financiar esse nível de dívida. As economias avançadas têm um nível de taxa de juros muito mais baixo e, portanto, a dívida deles tem uma trajetória muito menos nociva. As economias avançadas têm moedas conversíveis e, portanto, mais facilidade de ter investidores estrangeiros comprando a dívida pública deles. A nossa realidade é dos mercados emergentes. E os mercados emergentes têm uma dívida média de 44% e nós somos o país emergente com a maior dívida do mundo e com dificuldades para financiar essa dívida. Para terminar o último mito, o ajuste fiscal tem que ser feito pela tributação dos ricos e pela auditoria da dívida pública, não pelo controle de despesas. Qual é a realidade? De fato, nós precisamos reformar o sistema tributário. Nosso sistema tributário é ineficiente, tem vários fatores de injustiça, mas isso não vai reequilibrar as contas públicas. E a auditoria da dívida pública é uma atividade que já é feita regularmente. Não existe essa fantasia de vamos parar o Brasil para auditar a dívida pública. Então, os órgãos de controle, o Congresso Nacional, permanentemente auditando as contas públicas. O nosso problema é a despesa, está certo? Essa é a trajetória da despesa. Se eu for fazer ajuste pelo lado da receita, eu estou aqui desequilibrado com a receita mais alta, com a despesa mais alta e eu aumento o tributo. Ano que vem, a despesa está aqui, eu vou ter que aumentar de novo. Nós vamos para uma corrida que vai chegar a 100% do PIB de gasto público e de tributação. É isso que nós queremos? Isso é inviável. Nós temos que atacar a fonte do problema e restringir a nossa propensão a expandir o gasto público. Além disso, se nós não mudarmos o regime fiscal, o nosso regime fiscal atual, várias despesas são vinculadas à receita. Se nós formos para o ajuste fiscal pelo lado da receita, esse vai ser um ajuste ineficiente, porque você aumenta a receita, obrigatoriamente você tem que gastar mais por conta das vinculações que existem à receita. A reforma tributária é necessária, mas ela não resolve o problema fiscal. Se nós fizermos uma reforma tributária, provavelmente, se ela for de boa qualidade, ela vai derrubar a arrecadação. Por quê? Porque, nos últimos anos, a nossa prioridade foi aumentar a arrecadação. Então, foram feitas diversas distorções no sistema tributário para que ele arrecadasse mais. E essas distorções causaram injustiça fiscal e causaram ineficiência fiscal. Se nós removermos isso e voltarmos para um sistema fiscal mais padrão, tributário mais padrão, provavelmente a nossa receita vai ser menor. Bom, eu gostaria de encerrar aqui dizendo, reforçando, a PEC 55 é o primeiro passo de uma caminhada de ajuste fiscal que não tem alternativa. Se nós queremos voltar a crescer, se queremos ser um país civilizado e transitar para um país de renda alta, nós precisamos enfrentar o problema básico do desequilíbrio fiscal e da dívida em trajetória explosiva. Sem isso, não há qualquer modelo de crescimento que se sustente. Muito obrigado.